Amaciante de carne na saúde. O amaciante de carne é um produto utilizado para tornar a carne mais macia e suculenta. Geralmente é aplicado em carnes de qualidade inferior, mais duras ou em cortes menos nobres. Existem diferentes tipos de amaciantes de carne disponíveis no mercado, tanto líquidos quanto em pó. Os amaciantes de carne funcionam através da quebra das fibras musculares. Tornando-as mais macias e facilitando a penetração dos temperos e marinadas. Muitos amaciantes contêm enzimas proteolíticas como bromelina derivada do abacaxi ou papaína derivada do mamão, que ajudam a quebrar as proteínas presentes na carne. É importante seguir as instruções do fabricante ao utilizar o amaciante de carne, pois o excesso pode deixar a carne com textura indesejável e sabor alterado. Além disso, é recomendado utilizar produtos de qualidade e aprovados para consumo humano. Vale ressaltar que o uso de amaciante de carne não substitui a escolha de cortes de carne de qualidade e o correto preparo culinário. A escolha de cortes macios e a aplicação de técnicas adequadas de cozimento são fundamentais para obter uma carne saborosa e suculenta.